O primeiro aspecto da crise da cultura que eu gostaria de tratar com vocês é a crise do sentido. Vamos tentar entender o que é a cultura e como ela se relaciona com o sentido. A cultura é o mapa da vida, é o conjunto de palavras simbólicas que nós usamos para designar o sentido que a realidade tem ao nosso redor. Quando uma cultura entra em crise, o sentido da vida fica esvaziado, as coisas perdem a sua razão de ser. A família, a educação, a igreja, o esporte, a sociedade, carece de uma significação que nos envolva. A gente perde a aderência com o mundo. É como se o mundo estivesse distanciado de nós e nós o assistíssemos de fora. Como se víssemos um filme do qual, em tese, nós participaríamos, ao qual, em tese, nós pertencemos. Então, quando a gente esvazia a cultura do seu sentido, a gente perde o mapa da vida. A gente perde a orientação moral e de significado. O homem culto, no sentido pedagógico, que eu vou propor a vocês, é o homem que vê significado nas coisas. Que vê as coisas como dotadas de sentido. Porque ele consegue interpretar cada fato, um crime, uma eleição, um acontecimento natural, um acontecimento espiritual, a partir de uma articulação de dados e fatos que integram uma visão de mundo. Por exemplo, a religião, ela é portadora sempre de um conjunto de significados simbólicos que dão sentido à cultura. Ela consegue interpretar as coisas que acontecem a partir de um referente, de um referencial. A política, quando ela está sadia, ela também consegue normatizar a sociedade e dar sentido aos fatos, a partir das leis, por exemplo. E assim por diante. A ética é um vocabulário moral que nós usamos para aquilatar o valor das ações. Quando a cultura está em crise, tudo isso se confunde, tudo isso se mistura e o indivíduo fica desorientado, fica sem mapa. E o objeto cultural que eu gostaria de trazer para vocês, para que nós reflitamos juntos sobre essa crise de sentido e orientação, é um conto do escritor brasileiro Caio Fernando Abreu, que é um dos luminares da contracultura brasileira da década de 1980. Vejam o nome, contracultura. Era a época em que ser rebelde, muitas vezes sem causa, querer se rebelar contra a cultura tradicional, careta, dos pais, querer inovar, mudar, fazer diferente, ser autêntico, ser livre, passou a ser o grande ideal, principalmente da juventude, que tinha nas drogas, no sexo e no rock'n'roll um grande símbolo da sua alforria cultural. A vontade de mudar e transformar as formas tradicionais de vida, negando, por exemplo, o valor do casamento, negando, por exemplo, o valor da religião, negando a cultura tradicional, principalmente a literária, dos grandes ícones e clássicos da nossa tradição, em nome de uma linguagem nova. E esse é um dos conceitos fundamentais da modernidade, estabelecer algo novo e melhor, que nós vamos ver na aula da crise da ciência, faz todo sentido para a tecnologia e para a ciência natural. Na ciência natural e na tecnologia, a gente está sempre avançando. Existe uma evolução, por exemplo, na medicina da década de 2020 para a medicina da década de 1980. 40 anos que permitem afirmar, com toda certeza, o progresso da medicina. Mas é claro que o mesmo não pode ser dito do ponto de vista moral, porque você não pode dizer que em 2020 nós somos moralmente superiores, novos e melhores do que na época de 1980. A não ser que nós consigamos estabelecer um critério muito claro em que há, por exemplo, uma diminuição na taxa de homicídio doloso contra a vida. Por outro lado, pode aumentar a taxa de aborto, que é um homicídio doloso contra a vida, ainda muito mais grave porque é contra um ser muito mais inocente do que contra, eventualmente, outros tipos de homicídio. Então, a gente precisa ter muito cuidado ao falar de evolução, progresso e decadência. O fato é que o Caio Fernando Abreu apresenta a ressaca da contracultura. Apresenta os morangos mofados, como é o nome do livro dele, do qual eu extrai um conto que eu quero apresentar para vocês, chamado Os Sobreviventes. Então, a gente vai refletir sobre a crise da cultura a partir de certas produções culturais, como livros, filmes, obras de arte, músicas, para que a gente possa pensar a cultura. Porque essa linguagem que a gente sempre produz, a gente sempre está produzindo cultura. Isso aqui é cultura. A Brasil Paralelo é uma produtora cultural. Produz documentários, produz filmes, produz aulas. Tudo isso é cultura. Cultura tecnológica, que nos permite nos ligar. Cultura intelectual, que permite que vocês entendam exatamente o fluxo de pensamento que eu estou transmitindo. Cultura literária, que é presente no meu livro e nos livros no qual eu estudo. Então, vamos começar com Caio Fernando Abreu, Os Sobreviventes. Este conto vem de um livro chamado Morangos Mofados. Os morangos remetem, de imediato, ao famoso CD dos Beatles. A música dos Beatles, que são a banda mais famosa do mundo e de todos os tempos, que são o grande símbolo da contracultura. Strawberry Fields Forever. Os campos eternos de morango. Ou os campos de morangos eternos. Ou eternamente os campos de morango. Acontece que esses morangos, os morangos são símbolos da vida, do gosto, do apetite, do erotismo, do prazer da vida, das coisas boas da vida, ao mesmo tempo das coisas simples da vida, mofaram. Olha o título do livro, Morangos Mofados. E a personagem desse conto que eu vou apresentar a vocês fica com um gosto de mofo na boca. O mofo é a putrefação, é apodrecimento da fruta. Antes tão vistosa, tão apetitosa, apodrecendo. Imagine você que ia colocar um morango mofado na boca, repleto de mofo. E essa geração se saturou de prazer, se voltou tanto à busca de prazer, ao engajamento político, à crítica social, a tentar buscar um sentido da vida nas drogas, no sexo, no rock and roll, na rebeldia, na mudança, na melhoria, que ao invés de encontrar o morango suculento e a felicidade plena, encontra essa ressaca, essa dor de cabeça, esse gosto e esse vômito. Então, este conto aqui, a meu ver, e por isso eu decidi começar com ele no meu livro e começar com vocês, a meu ver, é a extraordinária da crise da cultura. Então, o nome do conto é Os Sobreviventes. E a ideia é muito boa, porque é como se alguns morressem e outros sobrevivessem. É como se nós estivéssemos na luta pela sobrevivência. Mas vejam como eles sobrevivem. Vejam como essa geração sobrevive. Essa é a geração, para quem não tem tanta cultura literária, do Cazuza e do Renato Russo. O Cazuza e o Renato Russo morreram também de AIDS, como o Caio e o Fernando Abreu. São dois músicos proeminentes desta cultura drogas, sexo e rock and roll. E tem músicas reflexivas, tanto quanto o Caio e o Fernando Abreu têm contos reflexivos. Para quem conhece um pouco mais de cultura literária, o Caio e o Fernando Abreu bebeu nas fontes da grande Clarice Lispector, que vem uma ou duas décadas antes do Caio e o Fernando Abreu. Então, o Caio e o Fernando Abreu, a meu ver, é um dos grandes contistas da segunda metade do século XX. A Clarice Lispector acima dele, certamente, mas ele também tem um grande valor. E este conto é narrado em primeira pessoa, de um eu lírico feminino que vomita ininterruptamente as suas mágoas e frustrações a um amigo amante. Nós não sabemos muito bem a relação entre eles. Ela vai simplesmente destilando um ressentimento, uma amargura, uma crise que ela não sabe muito bem expressar e que uma busca muito grande, mas uma busca sem mapa. Então, imaginem vocês perdidos numa cidade, sem mapa. Então, você não sabe se está indo para o norte, para o sul, para o leste, o oeste, se está se distanciando, se está se aproximando. E isso remete exatamente ao começo da grande obra literária da nossa tradição, que é a Divina Comédia de Dante Alighieri, que começa No meio do caminho da nossa vida, me encontrava numa selva escura. Então, selva escura, de desorientação, de perda completa desse sentido. Essa é a experiência da crise da cultura. Uma coisa certa, ela não quer seguir os pais, não quer seguir os avós, não quer seguir os bisavós, não quer seguir a tradição, porque a tradição já não faz mais sentido para ela. E o que é normal numa educação é que os pais transmitam aos filhos um conjunto de valores, um conjunto de orientações, os filhos à madureza, claro, com a sua liberdade, com a novidade, com a autenticidade, com os seus novos desafios, porque cada geração tem os seus próprios desafios, mas enfrentem a partir dos valores herdados dos pais, que, por sua vez, herdaram dos avós e vão dando uma sequência histórica e o nome disso é tradição. E a tradição é a base da educação. Porque se eu não vou reinventar o português, eu aprendi o português dos meus pais, que eu aprendi dos meus avós, e eu vou herdar o português aos meus filhos. E o bom português, o português que me permite me comunicar neste nível que eu estou transmitindo a vocês. um português elaborado. Por isso que eu preciso ler Caio Fernando Abreu, por isso que eu preciso ler Cali Séspecto, que lê Guimarães Rosa, que tem a cultura literária. A mesma coisa vale para a música. Eu não vou recomeçar a compor uma música do nada, eu preciso estudar Bach a vida inteira, porque o Bach é o supra-sumo da música erudita, da música clássica, e estabelecer um padrão cultural que eu vou seguir. E o desafio é Mozart, Beethoven, Schumann, Schubert, Liss e todos os grandes gênios da música que vocês estão estudando e aprendendo aqui na Brasil Paralelo, aprenderam de Bach. E conseguiram ir além a partir de um desenvolvimento tradicional e orgânico das possibilidades intrínsecas da música ocidental. Que bebe no gregoriano medieval, na polifania renascentista. E aí, essa é a tradição da música. A mesma coisa vale para a literatura, a mesma coisa vale para a moral. Então, quando a gente tem tradição, a gente tem futuro. Quando a gente tem raízes, a gente tem possibilidade de projetar o futuro. Mas quando a gente perde as raízes, os frutos apodrecem. Quando a gente perde a seiva, quando a gente perde o passado, a gente perde o futuro. O que sobra? É o presente. Mas o presente isolado, o presente perdido, o presente atomizado, sem nenhum significado mais profundo. Então, essa personagem está completamente passiva. O que ela faz? Ela tenta de tudo. O que eu vou ler para vocês agora é um trecho, e eu tenho certeza que vocês vão se identificar a vocês mesmos, caso tenham passado por uma crise existencial grave, ou, de preferência, se não tiverem passado por tal crise, identificar amigos ou um clima de uma geração. Vou ler aqui o Caio Fernando Abreu. Para vocês perceberem o que é esse relativismo pós-moderno, dessa pós-modernidade líquida, hídrica, sem consistência, em que as coisas perderam a sua profundidade, e o sujeito está buscando uma espiritualidade, uma psicologia da autoajuda para tentar se orientar, mas não consegue, porque não tem consistência. Já li tudo, cara. Tentei macrobiótica, psicanálise, drogas, acupuntura, suicídio, yoga, dança, natação, cooper, astrologia, patins, marxismo, candomblé, boate gay, ecologia, sobrou só esse nó no peito. Agora faça o quê? Não é plágio do Pessoa, não, mas em cada canto do meu quarto tenho uma imagem de Buda, uma mãe de Oxum, outra de Jesusinho, um pôster de Freud, às vezes acendo vela, faço reza, queimo incenso, tomo banho de arruda, jogo sal grosso nos cantos, não te peço solução nenhuma. Ora, não me venhas com autoconhecimentos redentores, já sei tudo de mim, tomei mais de 50 ácidos, fiz seis anos de análise, já pirei de clínica, lembra? Te desejo uma fé enorme em qualquer coisa, não importa em que. Vejam, essa citação, a meu ver, ao longo de todo o meu estudo e minha pesquisa para tentar apresentar e traduzir numa linguagem culturalmente acessível toda essa questão filosófica de fundo, é perfeitamente ilustrativa e paradigmática do relativismo moral e cultural. vejam que essa personagem ela tentou de tudo que estava ao seu redor de religião, de política, de cultura, de esporte, de ciência, porque a psicanálise é uma ciência que supostamente nos permite o autoconhecimento pelo diálogo psicanalítico, e o que ela fez? Não encontrou. Sabe por que ela não encontrou a verdade? porque de antemão ela subjetivou de tal ponto a vida que ela só queria uma fé. Mas não interessa em quê? Mas uma fé que independe do conteúdo objetivo da fé é simplesmente uma vontade de acreditar em qualquer coisa. No fundo, é um auto-engano. No fundo, é uma auto-ilusão. Esta mulher do conto é uma iludida porque ela quer se iludir. Mas o que acontece com a ilusão quando a gente é sincero? Ela esgota. Ela se exaure. Então ela não vai conseguir nunca se orientar. E qual é o resultado dessa busca existencial? Citação. Tem uma coisa apertada aqui no meu peito. Um sufoco. Uma sede. Um peso. Ah, não me venha com essas histórias de traiçoamos todos os nossos ideais. Eu nunca tive ideal nenhum. Eu só queria salvar a minha. Veja só que coisa mais individualista, elitista, capitalista. Eu só queria ser feliz, cara. Gorda, burra, alienada e completamente feliz. E no final do conto ela diz assim, que leve para longe da minha boca este gosto podre de fracasso, este travo de derrota sem nobreza. Não tem jeito, companheiro. Nos perdemos no meio da estrada e nunca tivemos mapa algum. Então, esse é o primeiro ponto da aula. Mapa algum. A crise da cultura é a perda de mapas. É a perda de orientação. Esse é o primeiro sintoma de uma crise da cultura. Está muito ligado à crise moral e a essa crise da visão de mundo. Está ligado à crise da religião, à crise da política, à crise que a gente vai desdobrar em várias dimensões ao longo deste breve curso. O segundo ponto da aula que eu queria tratar para vocês é um conto também. Veja, o conto acaba aqui. Esse conto acaba aqui. Não tem solução. É trágico. Esta mulher vomita as suas mágoas. O que ela vai fazer? Ela pode morrer de overdose, ela pode se suicidar, ela pode ser triste, infeliz, fracassada. E vejam, as filosofias que vão acompanhando esse clima cultural são as filosofias do pessimismo, do niilismo, do relativismo, que consideram um homem, como Sartre, uma paixão inútil, um projeto desnecessário. Que, como o Albert Camus, por exemplo, um grande filósofo existencialista francês junto com Jean-Paul Sartre, falava do suicídio. Bem, o suicídio pode ser uma boa ideia. Só você cogitar o suicídio como possibilidade já pressupõe que a vida pode não ter sentido. Mas para uma pessoa cuja vida é significativa, cuja vida é envolvente, cuja vida tem um sentido independente das circunstâncias, isso é um absurdo. Mas essas filosofias vão afirmar exatamente o absurdo. E quando eu falo filosofia aqui, meus amigos, eu não estou me referindo nem tanto à especulação mais profunda sobre a metafísica, eu estou falando do sentido da vida, eu estou falando de uma questão ética, muito imediata, que eu falo de a vida fazer sentido. E o Tchekov, retrocedendo um século e indo do Brasil para a Rússia, no seu auge literário, na época, de Fyodor Dostoyevsky, de Lev Tostoy, de Ivan Turgnev, um grande contista que influenciou muito o nosso Machado de Assis, que é o nosso maior prosador e contista. E o Lendo Tchekov, eu estudei muito esse autor de quem eu gosto muito e eu encontrei esse conto que é uma pérola chamado A Aposta, que também reflete a crise da cultura. E a aposta é uma coisa mais ou menos idiota. São dois jovens bebendo numa festa, um banqueiro e um jurista, que descrevem fazer, resolvem fazer uma aposta selvagem e insensata. o banqueiro oferece dois milhões ao jurista de 25 anos para que ele suporte 15 anos de prisão. Porque o jovem jurista defendia ser a prisão perpétua mais humana do que a pena de morte. Quer dizer, o banqueiro dizia que a pena de morte é melhor e mais humana do que a prisão perpétua. Porque é melhor acabar logo com a vida de uma vez do que deixar a pessoa morrendo sem liberdade ao longo da vida inteira. E vejam, surge um tema do cristianismo e da humanidade de um Estado cristão para qual a pena é purgativa. Aliás, o nome das nossas prisões por causa do cristianismo é penitenciária para que, em tese, o preso pudesse se penitenciar, se arrepender, se redimir e, de algum modo, se não pudesse se arrepender, se confessar e ser redimido por Cristo em última instância, mas purgar parte da sua culpa ainda na terra, como se fosse diminuir o tempo do purgatório. Então, tem esse tema paralelo no conto. Eu digo, você está falando de grandes contos, em um parágrafo você consegue interpretar tudo isso e se tratando de um russo como o Chekhov. Está certo? Mas não é o tema principal, porque, na aposta, o jurista aceita o desafio e é preso no quintal do banqueiro para passar o tempo necessário. E ele tem acesso à cultura, prestem bem atenção. Ele está recluído de todo o contato social. Ele não pode ver ninguém, falar com ninguém. Ele pode trocar cartas, se não me engano, com o próprio banqueiro, que é o dono da prisão, mas ele tem acesso à cultura. Ele tem acesso à literatura, à música, basicamente, à cultura material nesse sentido. e os 15 anos desse jurista foram uma verdadeira odisseia intelectual e espiritual, mas interior. Ele se libertou do vazio que a sociedade dele e os russos estão criticando, vocês viram a palavra burguesia e capitalismo aqui no primeiro ponto da aula, e agora também uma crítica à burguesia no sentido dessa cultura materialista, capitalista, individualista, relativista, egoísta, que vai esfacelando também o valor da tradição, principalmente o valor da tradição espiritual. Porque, vejam, quando a gente fala tradição espiritual, claro que tem um sentido religioso, porque, como eu vou falar na última aula, a religião é o fundamento da cultura. Presta bem atenção, toda cultura tem fundamento religioso. Uma das crises da modernidade é tentar fundar uma cultura sem religião. e uma cultura sem religião é uma cultura fraca, é uma cultura fluida, é uma cultura frouxa, porque ela não tem uma raiz metafísica mais profunda em algo que transcenda. Ela não tem um vínculo com a eternidade, por assim dizer. Mas, de todo modo, e por isso que toda alta cultura ocidental tem fundo religioso. Mesmo a cultura secular, a alta cultura secular, por exemplo, a grande música do século XIX na Alemanha romântica não é diretamente religiosa, não é necessariamente religiosa, como era de Bach. A música de Bach era religiosa do começo ao fim, 100%. O barroco do século XVIII ainda é um período. O Bach era um homem de igreja, o Bach era um capelão da igreja de Santo Tomás em Leipzig, na Alemanha. Beethoven já vai se afastando, Mozart também. Há uma alta cultura musical, por exemplo, que não é mais 100% religiosa, mas o fundo é religioso, a base é religiosa, a mesma coisa vale para a literatura produzida no século XIX, a mesma coisa vale para a literatura produzida no século XX. Mas quando a literatura, na segunda metade do século XX, já quer se afirmar como sendo não religiosa e antirreligiosa, ela cai de qualidade, ela cai vertiginosamente. Basta você ver a arte que é produzida hoje em dia. Uma arte francamente antirreligiosa, como as vanguardistas do século XX, já vão perdendo sua qualidade humana, sua qualidade formal, sua qualidade estética, sua qualidade substancial, porque pede um ideal de eternidade, pede um ideal de transcendência e de perfeição, que é o atributo divino. Então, a crise da cultura está muito ligada à secularização e ao afastamento da fonte religiosa de toda a cultura. Mas isso é tema para a última aula. O fato é que o prisioneiro aqui começa a ler os clássicos e emerge, primeiro, depois de alguns anos de romances policiais, de tédio, de fastio, ele dispensa o vinho e depois ele começa a ler coisas sérias. Ele começa a ler coisas do passado que nós chamamos de clássico. Bem, a partir do... Ele passa 15 anos, no sexto ano ele vive uma verdadeira conversão. É esse ponto que eu queria mostrar para vocês, contrapondo o personagem do Chekhov a personagem do Caio Fernando Abreu. Porque o personagem do Chekhov procura e acha. A personagem do Caio Fernando Abreu procura e patina e vomita. E os morangos apodrecem na boca dela. Mas o personagem do Chekhov não. O personagem do Chekhov vive a crise da cultura e encontra a raiz. Então ele passa a estudar as línguas, filosofia, história, que são as tradicionais disciplinas humanistas, responsáveis pela expansão do horizonte intelectual do homem e da contextualização do pensamento e da cultura histórica a que ele pertence. A partir da comparação com a sua tradição e com as outras tradições. Ou seja, ele encontra um mapa. É isso que é a cultura. A cultura é um mapa de orientação. A cultura é a condição da sua liberdade. Você não é livre se você não for culto. Nesse sentido, eu não estou falando erudito. Eu não estou falando que você tem que saber seis línguas e conhecer toda a música e toda a literatura, o que é muito bom, porque toda a música da literatura, a história da religião, tudo isso vai lhe dar subsídios de erudição para que você seja culto. Mas o homem culto é aquele que tem um mapa. Ele tem orientação. Moral, histórica, política, ele se situa. E aí ele é livre. Aí ele julga. Aí ele vota. Porque o problema não é votar. O problema é saber votar. O problema é ter critérios para votar. A gente pode divergir infinitamente sobre uma série de coisas. Mas a questão aqui é você é livre. Realmente livre você está seguindo uma ideologia, seguindo uma moda, seguindo uma pressão, seguindo uma tendência da caverna. Que é esse sistema de opressão intelectual a que a gente é submetido. Como Platão descreve belamente no coração da república. Sua obra-prima de que eu vou falar posteriormente. E este homem conquista a liberdade interior. A liberdade intelectual. Porque liberdade não é poder ir e vir apenas. Esse é um aspecto importante da liberdade. A liberdade não é poder trocar de perfil de rede social ou poder trocar de link, de site ou poder trocar de bairro ou de cidade ou de país. A liberdade é poder de algum modo determinar os critérios do pensamento. Os critérios dos sentimentos. É poder ter uma liberdade que no fundo é interior. E é esse mundo interior que está em jogo na crise da cultura. Porque a gente perde o mundo interior. E a gente vai ver na próxima aula a gente se animaliza. A gente vive como um cachorro seguindo certos instintos, certas coordenadas sociais, certos condicionamentos culturais e sociais. E depois ele vai, é bem interessante esse percurso, uma verdadeira paideia, uma verdadeira cultura humanística que ele vai seguindo. Ele permanece absorto no décimo ano. Dez anos preso, ele passa um ano lendo o Evangelho. Imagina os quatro Evangelhos. E ele ficou muito impressionado porque lendo toda a cultura, Shakespeare, Dante, toda a alta cultura e as línguas e a alta cultura humanista, ele fica, digamos, preso nesse livro pequeno, quatro livros que narram a vida de Jesus Cristo. Depois ele volta para a história, para as religiões, para a teologia. Depois ele vai para as ciências naturais, poesia inglesa, química, medicina, romance, filosofia e teologia. E quando se aproximava o momento em que o prisioneiro venceria a aposta, porque ele ia ter passado os 15 anos e ia ganhar os 2 milhões. Então ele ia ser livre, ia ganhar 2 milhões e ia ter vencido a aposta. Ele manda uma carta e diz o seguinte, eu queria citar. Em sã consciência e diante de Deus que me vê, eu vos declaro que desprezo a liberdade, a vida, a saúde e tudo aquilo que nos seus livros é chamado de bens da vida. Durante 15 anos estudei atentamente a vida terrena. Os vossos livros deram-me sabedoria e eu desprezo os vossos livros, desprezo todos os bens terrenos e a sabedoria. Tudo é mesquinho, perecível, espectral e ilusório com a miragem. Podeis ser orgulhosos, sábios e belos, mas a morte vos apagará da face da terra. Vós enlouquecestes e tomastes o caminho errado, tomais a mentira pela verdade e a deformidade pela beleza. Vós trocastes o céu pela terra. E eu vou dar um spoiler, como dizem os meus alunos, vou contar o clímax do conto. Ele sai deliberadamente por 15 minutos e decide perder a aposta para renunciar aos 2 milhões que ele ganharia do banqueiro, porque os 2 milhões pouco interessa. Ele não precisa, ele renuncia. Ele tem uma atitude naturalmente de um santo que renuncia como um São Francisco, renuncia todos os seus, um São Bernardo, renuncia todos os seus bens materiais e encontrou a verdadeira liberdade que é a interior. Bem, em terceiro lugar, depois do mapa algum do Caio Fernando Abreu e da vaidade e das vaidades, ah, aqui só um detalhe, obviamente que isso aqui é uma referência cultural ao livro do Eclesiastes, que é um dos sete livros sapienciais do Antigo Testamento, que fala exatamente da vaidade e das vaidades, tudo é vaidade. Eu queria falar com vocês um pouco sobre a ideia de espetáculo. ainda na crise de sentido. O Prêmio Nobel da literatura Mário Vargas Doça escreveu um livro pequeno, muito bom, chamado A Civilização do Espetáculo, uma radiografia do nosso tempo e da nossa cultura. E esse livro tem um tom um pouco pessimista. Eu quero deixar bem claro, e eu falei isso para vocês, que eu não sou pessimista. Eu não gostaria que vocês fossem e eu não acho que vocês deveriam sê-lo. O pessimismo é fraqueza, é debilidade, é falta de fibra, de poder fazer a diferença, e não é... As pessoas pensam que o otimismo é uma espécie de ingenuidade, as coisas vão melhorar, vai ser tudo melhor, não é isso. O otimismo é perceber que no mundo, no meio dessas trevas, existe luz, e principalmente você pode resplandecer a luz, como esse personagem do Tchekhov. Você pode ser um Tchekhov, se você, inclusive, está na Brasil Paralela porque você está buscando uma coisa nova, diferente, melhor, autêntica, boa, num leque de opções, talvez, muito degradados, muito ruins, muito podres, mas está aqui, a gente está fazendo a diferença, tentando publicar, divulgar, boa cultura, alta cultura, e uma cultura que dê sentido à vida, e que você olha para a realidade e faça sentido. Então, a gente tem motivo de ser otimista, a gente tem motivo para lutar para que as coisas realmente melhorem, é óbvio que a gente tem que fazer a nossa parte, porque o pessimismo gera um derrotismo, gera um sentido de fracasso e de impotência, como as filosofias da crise. Ou seja, você pode entender a crise e enfrentar a crise pela ordem do amor, pela cultura no sentido pedagógico que a gente está trabalhando aqui. E esse livro do Mário Vargas Llosa tem essa dupla dimensão, ele é um pouco pessimista, um pouco triste, mas ao mesmo tempo ele é um grande escritor que tentou produzir alta literatura e boa literatura no meio dessa confusão toda. E o traço da nossa cultura para ele é o espetáculo. E esse traço está muito ligado ao desejo de nos exibirmos, está ligado ao desejo de ser notícia, de fazer notícia, de buscar o acontecimento do dia, de agora, do hoje. Só que o acontecimento de hoje amanhã será ontem e ficará para trás no lixo da história. Então é uma cultura da descartabilidade de tudo. Um outro sociólogo polonês recentemente falecido chamado Zygmunt Bauman se celebrizou com a ideia da modernidade líquida, dos amores líquidos. E o que é a liquidez? É esse caráter hídrico das coisas que não têm consistência, que não têm permanência. Então os relacionamentos humanos, por exemplo, de amizade, de matrimônio, os partidos políticos, as associações, elas perdem a consistência, elas não duram. Não duram dez anos, muito menos uma vida inteira. Então as coisas passam a ser frágeis demais. Então essa cultura jornalística da efemeridade. Vejam, a Hannah Arendt, filósofa importante do século XX, dizia o seguinte, durante seis dias da semana eu leio Platão e Aristóteles. No sétimo eu leio os jornais. Jornal de domingo, jornal que cobria em tese toda semana, está falando década de 40, 50 do século XX, é uma época em que não havia canais de 24 horas ininterruptas de notícia, muito menos de internet atualizando a cada minuto novas notícias e novos acontecimentos. O fato é que nós nos perdemos no meio e nos afogamos no meio de tanta notícia e ninguém consegue se orientar no meio disso. Isso é uma coxa de retalhos, pedaços fragmentários de notícias, uma produção de desinformação sistemática exatamente para nos entorpecer. A gente não consegue entender absolutamente nada do que está se passando porque a gente não tem sequer tempo para assimilar tudo isso e articular o presente com o passado e entender linhas históricas, por exemplo. Sem história, você nunca vai se orientar no presente. A história, dizia Cícero, é Magste Vitae, é a mestra da vida. Você precisa de um lastro histórico e você precisa de um lastro biográfico para saber quem é você. Você precisa se situar na sua própria história, saber de onde você vem e para onde você vai. Foi isso que Santo Agostinho nas confissões ensinou o Ocidente a fazer a sua própria biografia, a sua autobiografia diante de Deus, que é aquele que sabe de você muito mais do que você mesmo. e aquele a quem você confessa a sua própria vida e nessa reflexão, nessa interação, você tem uma espécie de iluminação reflexa para se conhecer melhor. Então, a cultura do espetáculo é a cultura do descartável. Você está vindo aqui, cancela, dá pausa na sala, troca, vai para outro canal, vai para outro site, outra rede, depois volta, depois pega e você está completamente perdido. Então, por isso que eu lhe peço, você tem que assistir a esse curso pelo menos as seis aulas. Depois, pelo menos os cursos de filosofia do núcleo de formação, depois de todos os cursos do núcleo de formação, assim você vai começar a ter uma formação completa e não 30 minutos da segunda aula do terceiro curso. Senão, a proposta que nós estamos fazendo a você não vai fazer sentido. Você vai estar usando tudo isso que de algum modo é uma proposta para você superar a crise da cultura no interior de uma cultura em crise que torna essa proposta como qualquer outra. então, essa descartabilidade também está ligada ao mundo comercial, ao mundo em que tudo tem um preço, que tudo tem um valor de mercado e que se vai na maré mercadológica, na maré dos produtos que são mais vendidos, que são mais comercializados, porque mais propagandeados e não pelo seu valor intrínseco. Então, se você é um refém do mercado, se você é um refém da massificação mercadológica de que estão comprando e não tem que comprar, estão pensando e não tem que pensar, estão falando e não tem que falar, você não tem liberdade interior e você está simplesmente seguindo a massa, por assim dizer. E vejam que essa espetacularização da cultura e da realidade é exponencialmente multiplicada pelas redes sociais, porque as redes sociais tendem a comunicar, a unir, a interligar, a compartilhar, isso é extraordinário, obviamente, nós estamos aqui dependentes, inclusive, desse mecanismo extraordinário de comunicação, que é a internet, e provavelmente você chegou aqui na Brasil para ela por uma rede social, o que é absolutamente natural, normal, mas ela também tende a espetacularizar, que é querer causar um impacto imagético do ponto de vista retórico para causar. E aí é o famoso sensacionalismo, causar notícia, causar impacto, causar polêmica, e é como se os sofistas, de quem eu vou falar depois na crise da comunicação, ficassem nos manipulando, manipulando as nossas emoções, criando memes, hashtags, polêmicas, e o bando de bobinho que somos nós aqui acompanhando, perplexos, a polêmica do dia. A polêmica do dia. Obviamente que uma cultura dessa é uma cultura fraca, uma cultura em crise, uma cultura que não tem sentido nenhum. então se você não tiver um plano de vida intelectual, um plano de vida espiritual também, mas uma lógica, olha, eu posso me informar, mas olha, eu vou me informar meia hora, talvez no final do dia, no meio do dia, no começo do dia, acho que está de bom tamanho, né? Eu não vou deixar de ler a minha literatura, a minha filosofia, ou escutar a minha música para saber o que está acontecendo no mundo, porque o mundo está acontecendo muitas coisas, eu tenho que manter uma paz interior, e a cultura para mim não é espetáculo, eu não estou aqui para aplaudir ou para gritar, é muito mais do que isso, então o Mário Vargas de Ossa está falando de uma cultura daqueles velhos humanistas, Otto Maria Carpó, no Brasil, Benedito Nunes, o Georg Steiner, são autores humanistas que cultivam a alta cultura nesse sentido pedagógico, edificante, para encontrar um sentido da vida e não para ficar batendo palma ou gritando e bradando contra a polêmica do dia. E aí, para concluir, em quarto lugar, eu queria falar do tédio, do tédio que é consequência da diversão desenfreada da nossa sociedade. E olha que interessante, eu falei, em primeiro lugar, do Caio Fernando Abreu, brasileiro, da década de 1980, portanto, século XX, fui para o século XIX, na Rússia, com Anton Chekhov, voltei para a América Latina do século XX, com o Mário Vargas Lhosa, e agora eu vou voltar para o século XVII, na França, cartesiana, com um grande filósofo, do qual eu gosto muito, chamado Blaise Pascal. O Pascal, como se não bastasse o seu gênio filosófico e aforístico, porque ele escreveu pensamentos belíssimos, foi um inventor da máquina de calcular. Então, ele também, como René Descartes, é um gênio matemático, mas era um homem de muita agudeza, de muita sensibilidade. E ele percebeu o seguinte, o ser humano tem um drama interior, que ele precisa descobrir o sentido da vida, o sentido mais profundo da vida, para além da capa, para além da maquiagem, para além das máscaras, para além da ciranda e do carrossel social. Ah, eu tenho um sobrenome, tenho uma família, tenho uma ocupação, tenho uma profissão, tenho uma posição social, tenho uma identidade com a qual me identificam, eu cumpro bem esse papel, eu sou professor, eu sou casado, eu sou pai, marido, eu vou cumprindo um papel, mas no fundo, tudo isso pode me gerar um grande vazio. E é interessante eu falar do Pascal aqui, porque a crise da cultura moderna, isso envolve a modernidade, desde o século XVII, XVI, mesmo um pouquinho antes, XV, mas envolve também a crise da cultura do ponto de vista metafísico geral. Sempre pode assolar o homem. E o Pascal diz o seguinte, o homem se entedia porque se diverte. O que é a diversão? A diversão é o entretenimento vazio para ocupar o nosso tempo ocioso que deveria ser usado para a gente enfrentar o sentido da vida. Então preste atenção. O Pascal pensa o seguinte, na antiguidade, os homens livres eram homens que poderiam se dedicar às coisas do espírito. Por exemplo, o esporte era algo espiritual. A ginástica era algo espiritual. A arte era algo espiritual. A filosofia, nem se falha, Platão tanto achava que colocou no topo das atividades intelectuais e espirituais como se fosse a religião. inclusive a religião cristã, quando assimila a tradição filosófica grega e assimila a filosofia como vida contemplativa do próprio Deus. No fundo, o filósofo é uma espécie de monge e tem essa associação. Porque ambos consideram que a atividade econômica e a atividade política, ou seja, a atividade econômica é a atividade da subsistência. Se vai ter água para beber, se vai ter comida para a gente comer mais tarde. E a atividade política é como a gente organiza a economia e a sociedade, como a gente convive. São as regras de cooperação. Olha, se está resolvida a economia e a política, ou seja, se a gente não está preocupado, digamos assim, se a gente tem, o que a gente vai comer mais tarde, e se a gente não está preocupado em ser morto na esquina, o que a gente faz? Agora a gente produz cultura. Agora a gente vai falar sobre tudo isso, agora a gente vai refletir sobre tudo isso e vai contemplar a verdade do mundo. Você vai praticar ciência, por exemplo. Vai entender, eu preciso estar alimentado e pacificado minimamente com o meu entorno para poder produzir ciência, para poder escrever um livro como esse. Para poder produzir medicina, para poder produzir arte, música, pintura. Então a atividade do homem livre, aquele que tinha tempo, ocioso, mas não no sentido burguês. Porque o mundo burguês divide o tempo em tempo útil, dia de semana, laboral, produtivo, de segunda a sexta, das oito, às doze, das quatorze, às dezoito, e o resto é inútil. Porque não é um tempo que tem uma utilidade social e econômica imediata. Então é um tempo ocioso, final de semana, vazio. Não, como você sabe, os dez mandamentos e o preceito, que era sabatino, e com o cristianismo se tornou dominical, que é o descanso semanal, é uma grande revolução na história da humanidade. Porque o sentido dos seis dias de trabalho está no sétimo dia de descanso. Quando você guarda o domingo nos cristãos, que é o dia da ressurreição de Cristo, ou o sábado, na tradição judaica, que os adventistas preservam, você guarda o dia que dá sentido a todos os outros. O dia em que você não trabalha é o dia que você celebra a vida do trabalho. A vida em que você comemora. Não é descanso que vai ficar aqui deitado, dormindo. Isso é vazio. Isso é tédio. Vou jogar videogame, vou ficar perdendo, vou ficar simplesmente entretendo o vazio. Então, o que o Pascal percebe é que sem esse tempo verdadeiramente livre, que é o tempo das artes, que é o tempo da religião, que é o tempo da verdadeira filosofia, nesse sentido, quando a gente vai almoçar detidamente. Então, por exemplo, eu cresci almoçando. Olha o adverbio. Religiosamente. Na casa da minha avó aos domingos. Eu acho que de um mês, se eu faltasse um, era muito. De um ano, se eu faltasse três, era muito. Uma viagem, alguma coisa, muito raro. Por que religiosamente? Porque eu ia à missa e almoçar na casa da minha avó. E é isso que deu sentido à minha vida. É como se eu fosse imunizado a uma depressão. Nunca passou pela minha cabeça que a vida não fizesse profundo sentido por causa da missa e por causa do almoço da minha avó. Quando eu fui morar na Alemanha, sozinho, eu continuava indo à missa, obviamente, mas eu não tinha a minha avó. Eu falava, peraí, alguma coisa, a vida, acho que não vai estar fazendo sentido. Veja, não é um hábito pessoal meu, é porque é necessário que eu me sente com quem me ama e a quem eu amo e converse, fale sobre a vida e dê sentido falando e conversando. Ela é meus primos e tem briga de família que acontece, mas que faz sentido também, que é bom. E ela é minha avó, que é a sábia, explicando para todo mundo como é que funciona a realidade, do alto dos seus 80 anos. Então, esse tempo livre, e olha, não podia, o meu irmão jogava basquete, não podia faltar. Isso é preceito religioso. E quando a gente perde esse tempo livre, esse significativo, repito, em família e da religião, o indivíduo está, eu sozinho na Alemanha, ia fazer o quê? Ia para o shopping? Ia assistir a um filme? Ia me entreter? Ia querer ocupar um tempo entediado. Então, o Pascal diz, só se entedia quem se diverte. Porque a diversão é como se fosse um antídoto do tédio. Mas é o homem entediado que busca uma diversão para ocupar o tempo ocioso. É como se a gente precisasse ter o que fazer. É como minha filha, que a gente não pôde ir para a praça ou para o sítio ou para a piscina porque choveu e ela falou, tá bom, do que a gente vai brincar? Era para você alguma solução, mas ela é uma criança. Eu não posso dizer que a gente não vai brincar de nada, a gente vai ficar aqui dentro. Estão entendendo? Então, agora, um adulto que precisa preencher constantemente, ele reflete um vazio interior. Então, para o Pascal, quando a gente tem um tempo livre, que não é ocioso do ponto de vista laboral, mas que a gente pratica alguma coisa que dá um sentido profundo à vida, com mais arte, repito, como a família, como a religião, como a cultura no sentido edificante, a gente não se entendia. Ao passo que esse mundo, veja, ele está falando de um gênio, Blaise Pascal é sem dúvida nenhuma um dos gênios da humanidade, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista científico. Ele percebe isso numa época pré-revolução francesa, uma época em que a sociedade ainda era bastante tradicional e tinha bastante sentido orgânico com a família, com a tradição, com a comunidade política, mas ele começa a perceber o indivíduo ali esvaziado e isolado e alienado, que vai ser a característica marcante desse mundo moderno. Na próxima aula, meus amigos, a gente vai tratar da crise moral. Tudo que a gente falou nessa primeira aula geral, sobre crise do sentido, sobre desorientação, sobre perda do significado profundo da vida e da cultura pelo individualismo, pelo relativismo, vai direcionar e orientar uma crise moral, que é uma crise sobre o que eu devo fazer, como é que eu devo me portar e como é que eu devo agir e o que é a base do meu comportamento, que a gente vai ver na próxima aula. Obrigado.